Tiffany Lina tinha 17 anos. Ela pediu aos pais para dormir na casa de uma amiga. Ela deveria voltar para casa, que fica na Zona Leste de São Paulo, no dia seguinte. Mais precisamente, no dia 18 de maio do ano passado. Mas Tiffany nunca mais foi vista. Começava ali uma busca desesperada dos parentes para saber do paradeiro da jovem. Eu quero que a autoridade pegue esse cara e prenda e não solta nunca mais. Três dias depois do sumiço, o roceiro João Lima dos Santos Filho ajudou a família a encontrar o corpo da jovem em uma área de mata, a cerca de 100 metros de onde ela morava. A polícia encontrou vestígios de violência sexual, mas o laudo não apontou estupro. Os investigadores acreditam que o criminoso tentou, mas não conseguiu abusar de Tiffany, que tinha ferimentos no rosto e estava sem parte das roupas. Foi uma imagem, assim, que eu acho que eu... foi feia, nunca... sabe? Não dá para imaginar uma pessoa ter coragem, capacidade de fazer isso com uma criança, porque a Tiffany era uma criança, entendeu? Era uma criança e... não consigo, não dá para entender. O roceiro era apenas a pessoa que havia ajudado a família a achar o corpo de Tiffany. Mas, com o avanço das investigações, ele se transformou no principal e único suspeito do crime. João foi preso preventivamente e vai responder pelo crime atrás das grades.